Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do Dio Salve, salve, rapaz e verdade Eu nem me super gostou do bagulho Tão pedindo bastante isso aqui na Vainela Lá ele Gravar a batalha Fatality app Big Mike Prado vs Brandon Sitya Marcha, legal Sinto essa energia e ela sempre cativa E por mais que você dê um U O Big Mike é o mestre da esquiva Eu sei que a sua dupla tem muita expectativa Mas me desculpa, eu vim matar MC e assassinar narrativas Porque vocês pensam que vão repetir o título que cês ganhou Mas infelizmente agora chegou os gordão Monstro do rap brecou Esses caras eram monstros do flow Agora eu passo a informação Eu acabo com seu flow de merda só fazendo a troca da minha geração Fazendo a troca da sua geração Só que essa geração negoia de algum milício Slow não basta Última vez não aconteceu isso Mas tá tranquilo, sabe por quê? Eu vou de mano e você é um baba-ovo Um raio cai duas vezes no mesmo lugar Olha aqui, nós trouxemos a chuva de novo Cê não tá entendendo? Pelo eu notando de nada Negue tão releve Faço isso e eu vou ser atlete Vou ser contra o Breno como fosse o Kamikaze Então cê tá entendendo? Sabe que cê se endireita Dois gordão, a quem que dama e o poder com frisa usa pra explodir o planeta Sim, eu estou do planeta inteiro Quando eu começo a rimar Você trouxe a chuva Eu piso forte Faço essa chuva parar Você não tá entendendo? É filosofia como se fosse o Freud Tá fazendo a chuva voltar? Hoje eu faço chover rima em Detroit Bato MC Mano, eu acabo com glória Não acabar com essa narrativa Você vai contar minha história Eu te mato, eu sei MC fraco Cê sabe que narra uma briga Tô dando de geração Ele apunha até das antigas Maquinada Que maqui decorada Olha a história do Jaya Começou, terminou Vindo o conto de fadas Porque eu sou louco mal Na verdade cê cumpre o papel Você fala trouxaço no estádio Olha o super choque E assiste o sinal no céu É Fala até de conto de fadas Mas você se incomoda Eu fudendo a mente dos dois MC Isso é um conto de foda Então você tá sacando Sabe por que? Nego, cê é demente É conto de fada Então se prepara Hoje eu sou adulte Não Sabe por que? Você não rima nada E nunca você rimou assim É um conto de fada Cê não arruma nada Foda É você ganha de mim Sua história é com o BD há seis anos Cripou, gripou Hoje o Jaya quer rimar Mas é só flow, só flow Caralho Foi igual Não foi igual A proporção foi diferente Mas foi parecida com a do 90 Tá ligado? É porque O caso do 90 também foi diferente O 90 foi rimar do César pro 90 O Prado pegou uma rima aqui Ele mandou pro Barreto Só que aí na hora que ele foi completar a rima O pessoal já pegou a rima no começo Já falou junto, tá ligado? O público completou a rima Te falo Sua história é com o BD há seis anos Cripou, gripou Hoje o Jaya quer rimar Mas é só flow, só flow Cê quer saber a minha história do Jaya Eu já te falo de otário O Fizadinho que saiu da Bahia E que dominou São Paulo Campeão estadual Mano Eu montei o protocolo Será que cê já escutou Nemo? Cem milhões e uma música solo É, round equilibrado Vou jogar no tanto faz Vou jogar no tanto faz É, entendeu? Porque vamos lá A última do Prado foi brava Mas a última do Jaya foi brava também Entendeu? É, a última do Jaya foi brava também Te falo Então tanto faz Vamos ver que o jurado vai sair do seu recido Começamos Segunda batalha da segunda fase Jurados em três, dois, um Dois votos a um Um a zero Pique Mike Prado Mike Prado um a zero Mas dois votos a um É equilibrado É Foi meio que o tanto faz É, tipo Pau Tchau Tchau